Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com o papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Tente entender, tente raciocinar Mas se tu quiser, tô um lance proibido Tá na minha base que eu não vou negar Hoje na cama é só balão subindo Saga cidade não tem hora pra cagar Fique cheio de tesão é que a danada é sorridente Enquanto eu botava deixa a vela mais contente 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 Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com o papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Tente entender, tente raciocinar Mas se tu quiser, tô um lance proibido Tá na minha base que eu não vou negar Hoje na cama é só balão subindo Saga cidade não tem hora pra cagar E é o beat soma dela, tá tocando no paredão E é o beat soma dela, tá tocando no paredão Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com o papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Tente entender, tente raciocinar Mas se tu quiser, tô um lance proibido Tá na minha base que eu não vou negar Hoje na cama é só balão subindo Saga cidade não tem hora pra cagar Fique cheio de tesão, é que a danada é sorridente Enquanto eu botava deixa a vela mais contente Enquanto eu botava deixa a vela mais contente Enquanto eu botava deixa a vela mais contente Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com o papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Tente entender, tente raciocinar Mas se tu quiser, tô um lance proibido Tá na minha base que eu não vou negar Hoje na cama é só balão subindo Saga cidade não tem hora pra cagar E é o beat soma dela, tá tocando no paredão E é o beat soma dela, tá tocando no paredão E é o beat soma dela, tá tocando no paredão